Paro pra você e falar, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o que eu quero fazer, tá um caos. Parece que eu tô numa angústia sempre assim, de que eu tô perdendo, que eu tô deixando de fazer. Eu tô playing it safe. Essa é a verdade. Mas aí também eu penso, Flávia, que horas você ia fazer isso, sabe? Então, quando as coisas estão apertando aqui, as demandas, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou escolher fazer, eu tô escolhendo dentro de casa. Às vezes, eles não conseguem verbalizar com palavras, mas dá pra ver na expressão deles, tipo, que eles não estão felizes se eu pegar a câmera em alguns momentos. Esse meu melhor que eu tô dando na minha maternidade está afetando a minha parte criativa, a minha parte de carreira, a minha parte que sempre foi uma paixão muito grande pra mim. Bom dia, Flores do Dia. Oi, pessoal, tudo bem? Agora são as seis e quatorze da manhã. Seis e quatorze da manhã. Eu acordei às quatro e meia da manhã, porque eu fui dormir às sete da noite. Aí, a hora que eu acordei às quatro e meia, eu falei, meu Deus, é muito cedo. Daí eu fiz as contas, quantas horas eu dormi? E eu, não, tá bom, então eu vou levantar. Porque eu não tenho, eu não tenho um tempo de silêncio, de quietude. Não tenho. Não tenho. Com quatro crianças, praticamente impossível. Por muito tempo eu achava que eu não precisava, sabe? Eu sempre cresci em família grande, né? Sempre, sempre tinha gente em volta. Era difícil ter esse tempo quieto. Quando eu mudei pra cá, pros Estados Unidos, que eu casei com o Ricardo, era só eu e ele. Aí eu tinha tempos de quietude. E eu percebi o quanto é importante e benéfico, né? É diferente você crescer numa família grande com um monte de gente, que não depende de você. Eu era criança, eu era adolescente, né? Eu não fazia nada pras pessoas, né? Fazia uma coisa ou outra, mas eu só tava vivendo minha vidinha lá. Hoje eu tenho quatro pessoas que dependem de mim, mas, né? Meu marido. Pra gente interagir, entregar energia também um pro outro, né? Será que é a idade, né? Talvez, né? Acho que quando fala assim, ah, chega aos 40, meia-idade, você começa a se questionar um monte de coisa. E sim, com certeza isso acontece. Mas acho que as demandas da vida também, né? A gente para pra pensar, fala, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o que eu quero fazer. Eu tô vivendo a vida que eu quero viver, né? E óbvio, tem momentos da nossa vida que a gente não vai poder fazer isso. E tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente sempre estar se questionando, perguntando e avaliando, né? Pra gente não viver no automático. Pra gente não acordar onde falar, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Meu Deus, o que tá acontecendo? E uma das coisas que eu gosto muito, eu sempre amei. Eu acho que é muita influência da minha mãe. Eu sempre amei revista e livro. E que horas que lê, né? E óbvio, daria pra ler mais se não ficasse tanto nisso aqui, né? A gente é consumido por Instagram, Stories, enfim, todo mundo que já sabe, né? Acho que quem consome muito as redes sociais sabe que quando a gente entra no Instagram aqui ou no YouTube, igual vocês aqui, a gente é consumido e fica horas e horas. Enfim, então como eu acordei cedo e estava no silêncio, aí eu cheguei na minha mesa. Eu vou mostrar a situação pra vocês. Eu quero falar a real. Quando eu sentei na minha mesa, tá um caos. E eu acho que o nosso ambiente físico, às vezes, representa muito a nossa vida também. Esses dias eu vou colocar até aqui pra vocês. Os vídeos no armário, né? São poderosos. Não sei se eu vou postar isso aqui, mas eu quero guardar isso pra mim. Que é 11 de agosto. E aí vim meu lugar pra guardar roupa. Eu já tinha começado a tirar algumas coisas de guardar roupa, mas... Agora me deu um... Uau! Não quero isso, não quero aquilo. Eu tenho guardado tanta roupa antiga, velha. E tem algumas roupas que me trazem alguns sentimentos, tipo... É coisa que você já passou e que você... Ai, tipo, bola pra frente, sabe? Eu quero continuar. E até coisa boa que aconteceu, interessante. Tipo, coisa boa, mas que, tipo, já foi. Entendeu? Às vezes a gente fica segurando em algo bom. Sei lá, exemplo. Vou dar um exemplo. Essa blusinha aqui é a blusinha que eu usei na capa do meu livro, agora que sou mãe. E é uma coisa boa, né? Escrevi um livro, fiz a capa, tudo bonito. E eu fico segurando... Eu tô com essa blusinha desde... Ela já... Ela até tá larga, eu acho. Quando que eu... Eu lancei o livro quando o Henrique nasceu. Então, sete anos, né? Tô numa... Um momento, assim, de... Algo novo, sabe? Eu preciso de algo novo. Até minhas calcinhas, tipo umas calçolas que eu usei na gravidez. Eu acabo guardando, sabe? Gente do céu. Esse aqui, ó. É gigante. Não sei a calçola pra vocês, né? Mas... Óbvio que calcinha vai pro lixo, né? De verdade, de verdade. Eu tenho... Eu olho, assim, todas essas roupas e... Snap me, sabe? Não sou eu. Mas... Também não vou... Dar louca, né? Poderia, né? Mas não vou. Mas eu vou tirar muita coisa. Vou tirar muita coisa. Três dias atrás, entrei no meu armário. A moça que me ajuda aqui em casa falou assim... Flávia, a gente precisa de mais cabides. Aí eu... Comprar mais cabide. E meu... Meu guarda-roupa é cheio. Só que não cheio de roupas que eu amo, sabe? Que eu tô... Ai, que maravilhoso. Incrível. Roupas que a maioria delas eu não uso. Daí eu falei... Não. Não vou comprar mais cabide. Eu vou desfazer de roupa. Então... Meu armário também tava um caos, digamos assim. É que eu quase não sento aqui, mas... Olha a minha mesa. Essa é a minha visão. Eu tô tentando entender. Tem coisa de escola dos crianças aqui pra lidar. Tem papelada de escola. Tem livros que eu tô pra fazer vídeo faz tempo. E nem cheguei perto. Só ando fazendo vlog pra vocês. E tem revistas. Eu assino revistas. Uma coisa que eu queria falar era isso. Eu assino revistas. Vocês sabem que eu amo a Oprah, né? Sempre gostei. Faz tempo... Confesso que faz tempo que eu não consumo nada dela. Antes eu assistia o canal dela, né? Eu assistia muito ela na TV. Mas online eu não tô conseguindo acompanhar do jeito que eu acompanhava ela antes. Que é triste. Porque eu gosto muito... É muito inspiradora. Enfim, aí eu sentei na mesa, vi essa bagunça. Falei, não. Primeiro, então eu preciso arrumar a bagunça pra daí eu querer fazer o que eu preciso fazer, né? Eu quero organizar. Minha semana. Tem muita coisa. Esse mês vai ser um mês bem louco. Bem puxado. E eu não tô conseguindo organizar nem meus pensamentos. Uma coisa que eu acho que eu subestimei bastante. Por ser a minha quarta vez, eu falei, ah, tá tudo bem. Eu já fiz isso antes. Eu vou tirar de letra. É o pós-parto, né? Da Rebeca. A Rebeca vai fazer um ano. E assim, demanda bastante de mim. Sabe? Ela tá um grude. Ela só quer cola. Agora ela só quer cola. Eu ainda estou amamentando. Então requer bastante de mim. Aí tem mais as três crianças, né? Escola nova. Charlie passando por adaptação escolar. Que tá indo... Super difícil. Enfim, tem bastante coisa, né? Aí eu quis tirar esse tempo assim. Ah, eu vou pensar na vida. Organizar a minha vida. Aí eu chego nessa mesa e não consigo achar nem o caderno que eu quero escrever. Mas enfim. Aí a primeira coisa da pilha aqui pra eu organizar era a revista. Que legal, né? Aí eu vou tirar um tempinho pra ler a revista. E ó, eu li praticamente... Não li, né? Eu li as matérias que eu achei interessante. Passei as coisas que não eram interessantes. Um sentimento que eu tive lendo essa revista era de desespero. Porque tem várias indicações de livros aqui, por exemplo. E eu... Ai, meu Deus, eu preciso pôr na minha lista. Ai, meu Deus, eu preciso pôr no meu canal. Eu preciso pôr no meu audiobook. Tipo, vários livros legais assim. E eu sempre sentindo essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. Que eu devia estar lendo alguma coisa. Mas porque assim, eu gosto. Eu quero saber. Quero... Enfim. Por isso que eu tô numa angústia sempre, assim. De que eu tô perdendo, que eu tô deixando de fazer. E eu quero mudar isso. Quero... Quero voltar a criar meu ambiente de paz. Uma coisa que eu já tomei ação é... Que a pessoa que tá me ajudando aqui... Antes eu tinha uma pessoa que me ajudava com as crianças. E aí eu tinha a faxineira duas vezes por semana. E isso ajudava bastante. Mas assim, no minuto que... E a faxina é... Leva uma, duas horas, né? Então as pessoas que vêm fazer faxina ficam aqui uma, duas horas e vão embora. No minuto que elas vão embora, a casa fica bagunçada. Porque a gente tá usando. A gente trabalha de casa. Eu e o Ricardo trabalham de casa. As crianças estão aqui pra falar. E as crianças estavam de férias, né? Então as crianças 100% em casa. Então ficava bagunçada. Eu falei, não. Preciso que meu ambiente esteja sempre arrumado. E a minha babá teve um bebezinho maravilhosa. E daí eu pensei, não. Preciso de alguém aqui pra me ajudar no dia a dia. Mas ao invés de eu pegar uma babá. Aí eu peguei uma pessoa pra ajudar. Com a casa o tempo todo. Ao invés de ficar com as crianças. Porque eu quero ficar com as crianças. Eu quero estar com elas, assim, né? Eu quero fazer mais parte mesmo do dia a dia delas. E a casa sempre é uma coisa que tem coisa pra fazer. Então eu falei, não. Já que eu vou pedir uma ajuda, eu vou pedir uma ajuda com a casa. Então isso tá ajudando demais. Eu achei que tá ajudando a criar o meu ambiente físico de paz. Sabe aquela coisa que ali a área comum, principalmente a sala, a cozinha. Onde a gente tá sempre, o tempo todo. A sala de brinquedos tá sempre, tá ficando em ordem. Eu, uff, ok. Isso tá me ajudando. Então isso é um ponto. Aí eu vim aqui nessa página. Ai, gente. Ai, gente. Tô super confuso. Tô sendo super vulnerável aqui pra vocês. Porque minha cabeça tá assim. Adoro um assunto. Tô aqui com a revista. Aí tá escrito assim, ó. Encontre sua paixão. Eu sei algumas das minhas paixões, mas tá muito confuso. Tá muita coisa na minha cabeça. E aí eu achei as perguntas muito legais. E algumas delas eu não sei responder. E eu fiquei, gente. A gente tem que saber essas coisas. Eu queria compartilhar aqui com vocês essas perguntas. Porque eu acho muito, muito legal que vocês façam também. Vou dar 100% do crédito para, óbvio, a revista da Oprah. A revista, ela faz 4 revistas por ano. E essa é o número 3 desse ano, tá bom? Então essa é a revista número 3 desse ano. E quem criou essas perguntas, essa brincadeira aqui de Encontre sua Paixão, foi a Janet Bray Atwood. Ela escreveu o livro The Passion Test. The Effortless Path to Discovering Your Life Purpose. Então eu vou falar as perguntas para vocês também. E vocês respondem em casa, para vocês encontrarem a paixão de vocês. Enquanto eu faço uma lição de casa aqui. E eu vou... Olha, olha aqui, ó. Minha cabeça, que não já ficam embora. Vamos, ó. Achei as outras revistas, ó. Tem mais essa. Você vê, eu vou deixando na pilha aqui. Porque eu falo, não, uma hora eu vou ler. E não leio, gente. Não tenho. Mas eu vou falar para vocês que também não leio, porque eu me distraio. Quando eu tenho um tempinho para mim, para a noite, assim, que as crianças vão dormir, e fico vendo coisa no celular, né? Olha que linda que ela está aqui. Anoltem aí as perguntas para vocês acharem as suas paixões. Encontrar a sua paixão junto com... Vamos lá. Quando eu era criança, eu sonhava em... Eu não deixo passar um livro ou um filme sobre... Sobre o que vocês gostam de assistir. Se você tiver disposta ou disposto, deixa as respostas aqui nos comentários para eu ver. Isso é muito legal te conhecer mais. Eu vou compartilhar algumas das minhas respostas daqui a pouco, tá bom? Mas eu não quero influenciar vocês. Se eu pudesse... Essa pergunta me pegou. Eu vou ler em inglês, porque eu não conhecia a expressão e eu tive que dar um Google aqui, ó. If I played hooky from work for a week, I would spend the time... Então, assim, se você cabulasse a aula por uma semana, né? Essa é a tradução. Tipo, se você pudesse pular trabalho por uma semana, assim, tipo... Fazer de conta que você está doente. Alguma coisa, assim, o que você gastaria o seu tempo fazendo? E essa me pegou. Eu não sei. A primeira coisa que eu pensei foi praia. Most people don't know this about me, but I really enjoy. Uuuuuh... Coisas que alguém não sabe sobre você, mas você gosta. Eu sou a pessoa que meus amigos procuram quando eles precisam de ajuda com... Será que eu estou disponível? Penso que sim, mas será que eu... Não sei. Se você fosse a estrela do seu show de TV, ele seria sobre... Se eu fizesse um presente à mão, né? Eu faça você mesmo, envolveria o quê? Que tipo de presente você faria você mesmo pra dar pra alguém? Eu tentei só uma vez ou duas, mas eu gostei muito de... O que eu fiz uma vez ou duas, mas eu gostei muito? The closest I come to a runner's high is when I'm... Então, runner's high é... Depois que você faz uma corrida, tipo, maravilhosa, você tem uma sensação intensa de felicidade, satisfação e relaxamento. Então, eu já cheguei nessa sensação... Mais próximo dessa sensação, quando eu... Último, mas não menos importante. Se eu ganhasse o primeiro prêmio num show de talentos, seria por... Não sei se vou compartilhar com vocês essas coisas. Não sei. Tenho vergonha, eu acho. E esse é outro ponto que eu queria falar com vocês. Faz tempo, faz tempo que eu tô playing it safe. Essa é a verdade. Tô fazendo o mínimo, sabe? Mas eu acredito muito que é porque é o que eu consigo hoje, né? Mas faz tempo, faz anos, anos, anos que eu seguro... Eu seguro meus pensamentos, assim. Às vezes eu seguro de dar opinião de alguma coisa. Muita coisa eu penso assim... Ah, eu não sei sobre isso o suficiente, então eu não vou falar. Ou, às vezes, não dá tempo de eu sentar pra elaborar direito com vocês. Sabe? Preparar alguma coisa pra fazer alguma coisa séria. E sentar e conversar. Aí, quando eu vi, já passou o tempo. Já passou o assunto. Aí, já acabou. Ou até de testar formatos novos, sabe? Fazer coisas novas aqui pro canal. Mas aí também eu penso... Flávia, que horas você ia fazer isso, sabe? Você tá... Eu fico consistente aqui no canal, pelo menos, né? Óbvio, teve vezes que eu saí um pouco, parei um pouco. O meu compromisso, por muito tempo, foi cinco vídeos por semana. Não tenho conseguido colocar cinco vídeos por semana. Coloco quatro, às vezes três. Mas, mesmo assim, né? Fico aqui consistente. Mas, às vezes, eu acho que eu tô fazendo mais do mesmo, né? Acabo fazendo mais do mesmo. E eu tô nessa fase aí, gente. De transição, de descobertas. De novo, às vezes eu esqueço que eu acabei de ter um bebê, sabe? Porque eu fico me cobrando. Fico, ah, deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Só que eu tô, literalmente, me doando aqui. Pras crianças, eu sempre falo pra vocês, né? Que o meu medidor de sucesso número um vai ser dentro da minha casa. Isso é sem dúvida, sabe? Se eu falhar dentro de casa, eu acho que o sucesso fora de casa não vai valer a pena, né? Então, quando as coisas estão apertando aqui, as demandas, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou escolher fazer, eu tô escolhendo dentro de casa. E eu vou falar pra vocês que tá pagando, sabe? Tá se pagando, assim, esse esforço. Eu até tenho compartilhado bem menos com vocês, também, as coisas de casa. Eu tô dando uma atenção mais especial pras crianças. E não, eu não acho que tenha afetado nada a eles, né? As coisas que a gente compartilha. Nos últimos meses, eu cheguei a pegar a câmera pra fazer algumas coisas, as crianças falaram, Ah, não, mamãe, vamos fazer sem. E na hora, eu, ok, peguei o hint, né? Porque criança não sabe muito verbalizar as coisas. E muito o que as crianças querem é nos agradar. E eles veem a alegria que eu fico, né? Uma das paixões que eu poderia escrever aqui é gravar, é compartilhar conhecimentos, né? É dividir. E as crianças veem essa minha paixão, essa minha alegria de dividir as coisas. Só que, às vezes, eu tenho que dividir algo sobre a vida deles, né? E eles estão crescendo, e eles estão percebendo. Tem coisa que eles não querem falar pras outras pessoas, eles querem falar só pra nós. E faz todo sentido. Então, eu tô respeitando demais esse momento, né? Quando eu sinto qualquer desconforto, ou qualquer hum. Porque, às vezes, eles não conseguem verbalizar com palavras, mas dá pra ver na expressão deles, tipo, hum. É, que eles não estão felizes se eu pegar a câmera em alguns momentos. Então, eu tô prestando bastante atenção nisso também. Falhei já em algumas vezes, provavelmente errei em algumas coisas, mas o diálogo é bem aberto aqui. E, diariamente, eu estou conversando com eles. E é isso, então. Eu tô nesse momento aí de transição, de descoberta. Até de coisa que funciona pra mim aqui em casa. Ok, eu tô com essa demanda gigantesca de ser mãe, né? A minha escolha era o meu sonho, era meu tudo. Eu acho que isso é pra tudo, né, gente? Por exemplo, se você tem um sonho de ter um negócio. Vamos dizer que seu sonho é ter uma sorveteria. E aí você abre a sua sorveteria. E aí você se dá conta que tem muito mais trabalho que você imaginou. Você tem muita demanda. Você tem que fazer muita coisa. Você vai fazer coisas que, às vezes, não é nem da sua alçada. Você vai ter que se virar e tal. E é a mesma coisa, né? Então, o sonho meu era ser mãe de família grande. Só que envolve muitas coisas. E eu tô tentando fazer o meu melhor e me virar. Só que esse meu melhor que eu tô dando na minha maternidade. Está afetando a minha parte criativa. A minha parte de carreira. A minha parte que sempre foi uma paixão muito grande pra mim. Então, eu tô tentando encontrar o caminho, sabe? Como fazer, que horas do dia encaixar, que horas me organizar. Eu não quero banalizar aqui. Eu sei que hoje virou até motivo de piada, né? O TDAH. Já conversei isso com vocês. Mas é uma coisa que, olhando pra trás da minha vida... Eu tenho certeza que eu tenho. No quesito de organização, de procrastinação. Hiperfoco. De criatividade. Tipo, o checklist bate muita coisa, né? E aí, quando eu fui atrás de tratamento, eu tinha acabado de ter a Rebeca, né? Eu tava um mês pós-parto. Imagina, gente. Um mês pós-parto. Com uma bebê que nasceu prematura. Né? A cabeça. Problema na amamentação. Não sei se vocês lembram. Nossa, como eu sofri na amamentação da Rebeca. Aí o diagnóstico deu, né? Eu fiz um teste lá e o diagnóstico deu que era positivo. Aí, depois que eu recebi o resultado do teste, me ligaram do consultório. E o médico que me atendeu na primeira consulta já não estava disponível por dois, três meses. Ela falou, ah, pode ser uma enfermeira aqui que ajuda a gente? Eu falei, não sei. Acho que pode. Nisso, eu tava no hospital com a minha prima. Minha prima teve um bebê e eu fui lá ajudar ela. Com a Rebeca com um mês. A Rebeca tava comigo. Não sei se vocês lembram. Foi minha mãe. Minha mãe tava aqui. Fui eu e minha mãe com a Rebeca com um mês. Lá pra Miami pra ajudar minha prima. E aí eu fiz a consulta do banheiro do hospital. E isso a moça que me ligou lá desse consultório, né? A enfermeira, ela falou, ah, se você quiser fazer o retorno com a enfermeira, a gente consegue te encaixar logo. Se você quiser fazer o retorno com o médico, vai ser daqui dois, três meses. Eu, meu, quero pelo menos conversar, né? Saber. Aí eu falei com a enfermeira. A enfermeira, gente, não falava nem inglês e nem português. Ela falava espanhol. Eu sinto que eu tento sempre acomodar as pessoas, sabe? E eu, não, tá bom, vamos conversar. Falamos um portunhol. Ela não entendeu a minha necessidade. Ela não entendeu o que eu tava precisando. Aí ela falou, não, eu vou te dar o remédio e tal, do TDAH. Que eu até fiquei desconfortável. Porque, tipo, mas se a gente não vai conversar, você não vai falar, você só vai me dar o remédio assim? Aí eu falei, viu, mas eu acabei de ter um bebê e eu tô amamentando. Ela, ah, então não pode. Não, mas então eu vou te dar o remédio. Você tá meio ansiosa? Você tá meio... Ah, tô. Sabe, você não sabe nem o que responder. Eu, dentro do banheiro do hospital, falando com a mulher em espanhol, que eu não entendo bolufas e ela não entendia bolufas. Resultado da ópera, ela me deu um antidepressivo. Que não tem problema nenhum com o antidepressivo, desde que ele seja apropriado pro que você tá sentindo. E eu mando... Aí eles mandam pra farmácia, eu peguei o remédio. Quando eu chego aqui em casa, minha mãe tava aqui, né? Aí ela falou, Flávia, esse remédio é antidepressivo. Daí a gente começou a ler tudo. Ela falou, não é... Não é pra isso, né? Cuidado de você tomar um remédio desse, porque depois... Enfim, gente, foi um caos. Eu não tomei uma pílula daquela. E se eu tivesse com depressão pós-parto, se eu tivesse com a necessidade, eu iria tomar, mas precisaria de um acompanhamento. Não falar com uma pessoa que não fala nem a minha língua. Achei muito perigoso. Aí eu fiquei... Aí larguei tudo. Eu falei, não, eu vou cuidar da Rebeca, vou cuidar das crianças e depois eu cuido de mim. E aí acho que chegou nesse ponto aqui agora, quase um ano pós-parto, de reorganizar meus pensamentos, reorganizar tudo. É isso. Nem sei o mais o que eu tô falando com vocês. Se você ficou até aqui, parabéns. Você conseguiu acompanhar meus pensamentos. Mas são longos anos aqui. Legal que eu tenho conversado bastante com a Vivi, né? A Vivi tá com nove anos. Sempre, sempre, sempre as conversas são apropriadas pra ela, né? Não pra trazer preocupação pra ela, pra trazer nada, problema de adulto, né? Aí um dia ela viu que eu não tava... Tipo, minha cara, ela lê muito minha expressão, né? Ela falou, mamãe, tá tudo bem? Eu falei, ah, não, tô com uns desafios aí no trabalho. Aí passou. Aí eu não sei o que eu falei pra ela um dia. Eu falei, não, a mamãe, eu tô tentando descobrir formas novas de fazer as coisas, né? Olha, gente, a minha memória tá horrível. Assim, a minha memória de curto prazo tá assustadora, que eu não lembro as coisas. Tipo, que alguém falou ontem pra mim. O que eu falei pra ela, eu falei assim, é, depois que você... Fazer a mesma coisa por muito tempo é bom, mas por outro lado a gente acomoda e fica naquela mesma coisa. A gente precisa inovar, a gente precisa... É, até pra gente se manter vivo mesmo, sabe? A gente precisa evoluir, né? Trazer coisas novas. E eu também não acho que a gente tem que fazer coisa nova o tempo todo. Aquela sempre busca de insatisfação também não é isso. Mas vocês entendem. É coisa de evolução, de você melhorar, de você aprender algo novo, de você fazer as coisas. Às vezes a mesma coisa, mas de uma forma diferente, sabe? Evoluir mesmo. Postei meu primeiro vídeo em 2009. São o quê? 14 anos, né? Ah. Aí acabou, gente. Acabou o vídeo. Os meninos acordaram. Ricardo acabou de mandar mensagem. Então nesse momento aí de transição, e às vezes pra gente encontrar um espaço, a gente precisa dar um passo pra trás, né? Organizar a casa. Ali na minha casa tá organizada. Agora eu vou organizar a minha casa aqui. Quem sabe se eu fizer isso todos os dias e dormir às sete da noite e acordar às quatro e meia da manhã, eu consigo ter esse momento pra mim de paz aí e conversar mais com vocês. Quem sabe eu faço um morning show? Eu tava gravando, vem aqui e fala oi. Espera só agora. Seis e quarenta e cinco. Tô falando pro pessoal. Pessoal, fico por aqui. Se fez sentido ou não fez sentido, eu não sei. Não quer uma música. Se fez sentido ou se não fez, o importante é que eu tentei. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Bye. Say bye. Bye. Vamos pra escola hoje? Mas tá noite. Não, esse outro aqui tá ficando aqui. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.